Baby Show, se você não conhece, você vai amar, olha o tamanho de espaço, é um outlet só de coisa de bebê, de criança, é o máximo, você vai encontrar aqui absolutamente tudo, produtos importados, desde aquela besteirinha até um beijo móvel, tudo fabricante, o preço é lá embaixo, olha, essa faz morri de raiva gente, comprei ontem por 6,900, achei baratésimo, quanto? 3? 3,500, imagina, você sabe quantos pacotes eu vou levar, 10? Porque esse preço nunca mais, vem cá, sabe por quê? É tudo coisa de fabricante gente, é muito barato, olha aqui em Chovais, com 50% de desconto, porque é peça de mostruário, que não tem a menor importância, você chegou, deu uma lavadinha, uma espanada, pronto, acabou, coisas sensacionais, mas olha, roupa pra gestante, papel de parede aqui pra você dar uma decorada no quarto, que precisa, tudo muito, muito, muito barato, tá? E tem aqui, olha, eu fiquei alucinada com o stand aqui, que tem tudo, é aqui, olha, pra você ter ideia, é a fábrica da Hércules, mesmo, quer dizer, preço menor do que aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum, aqui, olha, você tem berço, tem cama, cômodo, armário, direto da fábrica, e esse stand aqui, que eu te falei que eu fiquei louca, só produtos importados, de primeiríssima, e eu, com certeza, vou levar pro meu filho, olha, essa escova aqui, se a criança não escovar assim, que é certinho, tá vendo assim, que sai uma musiquinha? Se ela escovar assim, não toca, entendeu? Bárbaro, sabe quanto que tá essa? 3,800, gente, é o preço de uma escova normal, e vai ensinar teu filho a escovar o dente direitinho, isso é importante demais. Bom, produto não vai faltar aqui, olha, você pensou coisa pra beber, você vem pra cá, tá? Eles não vão abrir nesse domingo, porque é Páscoa, mas essa promoção fica a partir de segunda-feira até sábado. Rua João Cachoeira, 715, Itaim, telefone 8295831, e papai e mamãe já sai daqui, vai direto pra cá, que é o... Aqui é o show de compras, sumiu, tanta coisa, a gente fica até tonta. Show de compras, tem confecção, tem coisas bárbaras que eu vou mostrar pra você, preço sensacional, de sábado e domingo, feira de cães e gatos de filhotes, olha, é genial, espera um pouco que agora eu venho pra cá, mamãe e papai, prepare-se, porque é demais, vem. Tchau, tchau.